E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui o Force Pokken no Ryzen 5 5600, RTX 3060 Ti e 32 GB de memória operando em 3600 MHz. Essa versão que eu estou testando aqui é a versão demo, tá? Mas aí dá para a gente ter algumas noções em relação ao jogo, tá? O jogo já foi lançado, só que eu não tenho uma cópia ainda, tá? A gente está vendo aqui que basicamente o jogo está bem pesadinho, para aquele pessoal que está na dúvida se o jogo vai vir pesado, realmente é bem provável o jogo chegar pesado mesmo. A gente pode observar também, ó, na questão da configuração, a gente está rodando no padrão, tá? E rodando no padrão com a 3060 Ti, a gente está pegando uma faixa aí de 60, 70 FPS, né? Vocês podem ver que a nossa média foi em 66, vou atualizar para o computador aqui, vocês podem ver. Uma faixa de 60, para a gente rodar 60 tranquilo, desde que a gente rode no preset padrão, que seria o preset médio. Esse mapa aqui é o jardim aquático, tá? Para quem tiver alguma dúvida e tal, a versão completa do jogo deve ter mais mapas, né? Obviamente. Mas a gente veio, ó, que a gente está conseguindo rodar tranquilo, ó. Vamos andar um pouquinho para frente, vamos ver os combates aqui, tá? Vamos ver, ó. No combate a gente cai um pouco, né? Teve um drop aí para... 49 FPS, mantivemos a média de 65, beleza? O que a gente vai fazer, gente? Vamos tentar alterar aqui, ó. Eu vou vir aqui no padrão e vou botar aqui só no Ultra, só fazer um teste assim rapidinho com vocês, para vocês vejam como fica. Ó, como cai bastante, gente. Cai para 44 FPS, 33 FPS tem um momento ali, tá? Então, realmente, a gente vê que é um jogo bem pesadinho. Para você rodar aí tudo no Ultra, em Full HD, que eu estou testando em Full HD, que vocês mencionaram, isso é muito importante, né? Em Full HD, realmente, é uma situação complicada. Então, deixa eu vir aqui nas opções aqui, vou colocar no... Questão do Ultra, né? Para a gente mexer. E eu vou ativar o DLSS no modo qualidade, tá? Ó, aí as coisas já começam a melhorar um pouquinho para o nosso lado. A gente já começa, ó, a manter 80 frames com o DLSS no modo qualidade. Acabar sendo uma boa opção, tá? E a gente acaba não pegando tanta qualidade visual assim, né? O jogo também tem um peso muito grande também, por conta com a tecnologia de anti-cracker, vamos dizer assim. A tecnologia de RM de novo. Então, essa tecnologia, ela acaba impedindo do jogo ser craqueado, mas também prejudica a performance dos jogos. Então, isso aí pode se tornar um grande problema. Beleza, gente? Ó, como vocês podem estar vendo, ó. No combate, a gente vai ficar na casa dos 70 FPS. Para isso, é o contador de novo, ó. Isso acaba sendo legal, gente, ó. O DLSS no modo qualidade, a gente se mantém bem tranquilo com o Force Pokken, beleza? Ó, eu gosto da dinâmica do jogo, gente, sinceramente, ó. Dinâmica até bem legal. Me acostumar um pouco com a pegada dele, né? Mas, eu gostei da dinâmica dele. Bom, vamos lá. O que a gente pode mexer aqui? É... A gente pode mexer, eu acho que vai ter que reiniciar. Se a gente pode passar aqui no máximo, ó, vamos ver como fica, ó. A gente botou filtragem de textura no máximo e nível de detalhamento dos modelos no máximo, tá? Após processamento, eu vou nem mexer nessa parte aqui. Tá? Isso aqui vai mexer, eu tenho que reiniciar o jogo, tá? Então, é o seguinte, a gente vai fazer um testezinho rapidinho com vocês aqui. Vou fazer o seguinte, vamos lá. Ó, botando o padrão, tá? Puxa tudo para o padrão. Agora, vamos botar aqui no personalizado. Vamos ver o que acontece. Ó, voltou para o padrão, né? E vamos colocar aqui no Ultra. Vamos ver como fica. De repente, eu vou voltar para a tela inicial, né? Porque... Para ele carregar. E vou colocar os modelos também no máximo, tá? Para a gente ver como vai ficar isso. Lembrando que a gente vai estar com o DLSS no modo qualidade, né? A gente vai extrair melhor qualidade visual. E também queremos extrair uma situação legal também. Ó, no máximo os dois de qualidade. Vamos ver como fica, ó. Manteve, manteve, ó. Qualidade. Não, peraí, gente. Vem no bestilho aqui. Vou botar aqui o padrão, tá, gente? Ó. Ultra. A gente está no máximo aqui. Ultra textura e qualidade dos modelos no máximo. Beleza? DLSS no modo qualidade. Falei me enrolando aqui um pouquinho, mas vamos lá. Vamos continuar, ó. Carregou bem rapidinho. A gente está no M2. Tá, ó. E a gente mantém na casa de 70 FPS. A gente está com, né? Basicamente no Ultra. Realmente, se a gente observar bem, a gente vê, né? O jogo, vejo, andando aqui, né? A gente vê que realmente o jogo decepciona um pouquinho, tá? Em questão de textura com o jogo de 2023, né? Se a gente parar pra pensar. Mas, como eu falei pra vocês, eu estou gostando da dinâmica do jogo. A história, eu não posso dizer que ele está avessando em inglês ainda. Então, eu estou jogando a primeira vez junto com vocês também. Então, eu não estou acompanhando nada. Mas, pouco que eu vi nos três e vi, né? Sobre o jogo, me interessou, né? Mas, realmente, o gráfico talvez não seja o ponto forte desse jogo. Mas, é um jogo que, com certeza, me interessa me aventurar nessa história. Né, gente? Mas, é isso aí, pessoal. Vocês viram que a gente conseguiu manter, quando a gente vai ao DLSS, um nível de frames bem aceitável, bem tolerável. Mas, quando a gente roda sem o DLSS, a gente tem esse problema. Tá? Vamos fazer um testezinho pra poder encerrar o vídeo também. A galera pode perguntar assim, tá? O DLSS está legal, né? Mas, e o FSR? Como tá? E eu vou rodar o FSR no modo qualidade. Pra gente ver, ó. Basicamente, ó. Deixa eu carregar um pouco dos mapas. A gente vê que o FSR, no caso, parece que pesou um pouquinho mais, né? Ó, a qualidade do FSR, ó. Vocês veem que parece que pesou um pouquinho mais. Nada também absurdo, né? Mas, a gente vê que o DLSS, a gente consiga manter mais firme. Deixa eu voltar um pouquinho pra aqueles lugares, né? Ó, vamos voltar. Ó. A gente tá no começo. Ó, vou voltar aqui, ó. A gente tá mandando uns pico pra 90. A gente mantém na fase 70, né? Então, a gente vê que realmente a gente perdeu um pouquinho de FPS, sim, em relação ao quando a gente rodou, né? Com o DLSS. Vamos fazer esse comparativo aqui, gente? Vamos botar aqui agora. Desligar e ligar o DLSS. Pra gente ver se isso acontece. Ó, ó. Vamos ver. A situação tá assistindo com a cara da gente, ó. É realmente, parece que a gente mandou um pouquinho mais de FPS. Um pouquinho só, tá? Um DLSS do que o PFSR. Questão de otimização, tá, gente? Ó. Vamos andar e vamos voltar. Fala a mesma coisa. Tem aquela pedra ali, né? E vamos voltar. Não há diferença que acaba não sendo tão grande assim, não. Acabou com... Ó. Pouca diferença. Mas é isso aí, pessoal. Então, fechando pra mostrar pra vocês. O jogo dá pra rodar com a 30-60 aí no padrão. Provavelmente dá pra rodar com a 30-60 também, né? Paga de vídeo como a GTX 1660 Super, 1650. Vai acabar tendo uma dificuldade maior. A gente vai ter que ativar o PFSR. Vai ter que botar no mínimo. Quer testar no mínimo, gente? Vamos ver, ó. Como ficaria no mínimo, ó. O pretexto no mínimo, ó. Ó. A gente mantém os... Tais cento e poucos FPS. 120 FPS. Que seria o limite, né? Dessa demo aqui. Que tá limitando a 120. Então, a gente conseguiria chegar lá. Então, a gente vê que a gente conseguiria rodar com placas mais fracas na faixa de 60 FPS. Então, isso não seria um grande problema. Então, é isso aí, pessoal. Deixa aquele like. Compartilha. Conte pra gente nos comentários a quantos FPS vocês estão conseguindo jogar o Fox Pocket. E qual a sua config. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri